A Feira do Queijo Serra da Estrela de Ceia foi inaugurada pelo Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. O governante promete apoio para a fileira do queijo, que considera muito importante para o crescimento económico, neste caso das regiões do interior do país. Vamos continuar a considerar todo este setor um setor prioritário para a economia nacional. As medidas que existem no PDR 2020 irão ser palatinamente aplicadas e existe, de facto, como eu disse, um enquadramento financeiro favorável. O município de Ceia pretende continuar a apostar na promoção do queijo e dos outros produtos regionais. A aposta era exatamente aquele número de pessoas que está associado às últimas organizações que se multiplique durante a realização desta 38ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela desejamos exatamente que o tal número, que se consubstancia numa média de 5 mil visitantes por dia, possa, para além de atingir exatamente aquilo que o fez em épocas anteriores de realização, possa neste momento ultrapassar os 20 mil visitantes. Os produtores têm queixas a fazer, mas dizem que vendem todo o queijo. O governo é que está a pôr isto pior. Há muitos jovens desempregados, não é? Praticamente os jovens hoje em dia não sabem pegar um pau e guardar um rabanho de ovelhas. Antigamente todos os jovens sabiam guardar umas ovelhas e já não há quem queira se agarrar às ovelhas. Já não há. Sou eu porque é um afeto que tenho pelaquilo. É por o gosto que eu tenho pelaquilo. Porque o rendimento não é assim muito e depois o governo faz-nos exigências muito altas. E o pequeno, já se sabe, o pequeno está sempre enterrado na lama. Não tens vendido bem, está sempre bem o queijo. Normalmente vende-se bem, não é? Ainda assim tenho vendido sempre bem o queijo. Não tenho razão de queijo. Em termos do preço, tem mantido o preço? Isso é mais ou menos o mesmo. Já dá anos. Há quem faça queijos em tamanho XL. Um tem cerca de 20 quilos e o outro 25 quilos. Filos, por sugestão do chefe Diogo Rocha, da Quinta de Lemos. Porque não é habitual fazer queijo deste tamanho, não é na sede? Exato. Foi a primeira vez que alguém fez um queijo na nossa região com esta dimensão. E, entretanto, o queijo, quanto maior é, mais curado deve ser. Por isso é que estamos a deixá-lo curar o maior tempo possível. Há quanto tempo é que já o fizeram? Foi em novembro de 2014. O Cão da Serra é outra das estrelas da Feira do Queijo de Ceia. Faço criação há 20 anos, sobre o Afixe Val do Juiz, aqui muito perto de Ceia, aqui na aldeia de São Miguel. Tenho uma série de exemplares e todos os anos temos o gosto de ajudar a organização da feira, com a nossa presença, com os nossos exemplares do Canilce. E também de um amigo que veio de Mafra, que também é criador. Feira do Queijo de Ceia, este ano, pela primeira vez, durante quatro dias, até o intrudo ser enterrado. E aí 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 E aí